Olá, estamos no ar com o Jornal MJTV. Hoje vamos falar sobre diversos temas, como reciclagem, etiqueta, esportes, alimentos e como anda o clima em nossa cidade de Cabo Frio. Fique agora com a repórter Maria Luísa Gonçalves, falando um pouco mais sobre etiqueta. Bom dia, hoje vamos falar sobre etiqueta. Você sabe o que é etiqueta? Para o gongong vive em casa, na escola ou até mesmo no clube, você precisa de algumas regras. Vamos assistir? Agora vou explicar o que são palavras mágicas. Elas parecem mágicas. Ao dizê-las, a gente transforma o semblante nas pessoas. Ao sorrir, vou dizer agora algumas palavras mágicas. Obrigada, desculpa, por favor, com licença, bom dia. Como se deve receber a visita em casa? Toda vez que um amigo for à sua casa, você tem que tratar seu amigo com muito respeito e educação. Muito obrigada. Ah, não esqueça. Tenha sempre boas maneiras. Estas são algumas dicas sobre a etiqueta. Vamos colocar isso em prática? Você parou para ver como está o tempo em sua cidade hoje? Se está quente, frio ou se está com crises tempestades, etc? Vamos saber como está o clima de Cabo Frio com o nosso querido repórter Edno Pimentel. Você sabia que o clima de Cabo Frio é semi-árido? O sol aqui brilha em média de 315 dias do ano, numa temperatura que varia de 40 graus em janeiro e 16 em junho. Muito sol, pouquíssima chuva, baixa umidade do ar são os fatores responsáveis pela frequência e intensidade do vento nordeste, que sopra o ano inteiro e afasta as nuvens carregadas. Vamos saber mais sobre diferentes tipos de alimentos, com o nosso repórter Henrique Leão. Oi, eu sou Henrique, estudante do sétimo ano, e hoje estou aqui para mostrar a vocês a importância dos alimentos na nossa vida de estudante. Vem comigo. Legumes, beterraba e seus nutrientes. A beterraba é rica em açúcares, principalmente a sacarose, bem como em ferro, tanto o tubérculo como suas folhas. Ela é rica também em vitaminas, principalmente A, complexo B, B1, B2, B5 e C. Ela é rica também em minerais, como potássio, sódio, cálcio, fósforo, zinco, ferro e manganês. A cenoura. Os benefícios proporcionados pela cenoura são, por ser rica em vitamina C, ajuda a aumentar nossa defesa do corpo contra infecções. A vitamina presente na cenoura é uma boa aliada na prevenção da cegueira noturna e auxilia o bom estado da pele. Ajuda a proteger contra o câncer, especialmente de pulmão. Protege as artérias. Suas fibras ajudam a reduzir o colesterol sanguíneo. Ótimo estimulante de apetite. Combate prisão de ventre. Combate a tosse, bronquite e asma. Auxilia na cicatrização de feridas. Contém substâncias que combate vermes, diuréticos. Repolho. Além de ser uma excelente fonte de vitamina C, também contém vitamina A, B1, B2, B6, K, ácido fólico, fibras e minerais como cálcio e enxofre. Está presente também substâncias antioxidantes, capazes de reduzir os riscos de se adquirir diversos tipos de câncer. Alface. Os benefícios proporcionados pela alface. Ótimo calmante. Ágil como laxante. Funciona com sedativo. Diurético. Em caso de inflamações e inchações, faz aplicações tópicas de cataplasmas quentes de alface. Evita insônia. Ajuda nos transtornos digestivos. Contra a prisão de ventre. Controle de diabetes. Ajuda na coagulação do sangue. Ajuda a cicatrizar os ferimentos. Ajuda contra infecções. Conserva a saúde da pele e das mucosas. Bom funcionamento dos órgãos da visão. Evita a fragilidade dos ossos e má formação dos dentes. Você come fruta no seu dia a dia? Seu lanche é uma fruta? As frutas nos brindam com água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos. Tudo de maneira equilibrada. A melhor forma de você conseguir vitaminas para o seu organismo é comendo fruta regularmente. Você já ouviu falar sobre reciclagem ou educação ambiental? Não? Então ficará sabendo agora. Existem muitos riristas espalhados pelo nosso planeta. Por isso, decidimos fazer essa matéria para sensibilizar muitas das pessoas que poluem os rios e os oceanos. Isso prejudica muito o futuro dos nossos bisnetos, tataranetos, etc. Você sabe o que é reciclagem? Já para pensar no tanto de coisa que você joga fora, sabia que a reciclagem é um meio de preservar o planeta quando o assunto é poluição? Com a reciclagem, quem sai ganhando é você e o planeta Terra. Você fabrica diversos materiais para você, que você vai usar no seu cotidiano e também ajuda o planeta a você não poluir ele. Primeiro você deve separar os materiais que você vai usar, no caso o lixo reciclável, como aqui o vidro, o metal, o papel e o plástico. E depois você vai usar a sua criatividade para poder inventar o que você quiser. Não sabe o que fazer? Pois bem, vamos dar um exemplo do que você pode criar usando a sua imaginação na nossa recicloteca. Aqui na recicloteca, o lixo que você descarta é reconhecido como um maravilhoso material artesanal e com a nossa ajuda se transforma em uma linda obra de arte. Isso aqui é uma amostra do que a gente pode fazer com o lixo que a gente usa em casa, ao invés de a gente levar isso para a natureza, porque a gente não pode estar reciclando e ajudando o planeta. Fica a dica, recicle. E aí, você gosta de futebol? Qual é o seu tipo? Vasco, Corinthians, Esporte, Flamengo. Vamos saber um pouco mais de futebol com o repórter Vitor Negrini e Gabriel. É com vocês. O Brasileirão 2012 tem sido destacado até aqui pela coleção de golaços. O repertório é variável, com gols de bicicleta, voleio, dribs lindos e chutes de longe. Confira a nossa seleção. É! Alex Sando do Vasco, um golaço de bicicleta contra o Português. Osvaldo do São Paulo, driblando todo mundo e chutando no ângulo. Júlio César do Figueirense, de meia bicicleta. 4. Ronaldinho do Atlético Mineiro, driblando vários ao seu estilo. Kim, do Náutico, também fazendo fila no adversário. Você gostou? Quer opinar sobre outros gols? Mande um link para nosso e-mail e estaremos divulgando aqui no MJTV Esportes. No fim do Brasileirão, a Adrenalina tomou conta da competição. Em algumas rodadas de antecedência, o Fluminense já é campeão. Com isso, a briga agora é pela última vaga na Libertadores 2013. O Botafogo segue na esperança, mas com os últimos resultados, está muito longe do G4. Vasco e o Flamengo estão na zona intermediária. Agora, não há risco nenhum de rebaixamento. Para finalizar o MJTV, fique com as imagens do Fluminense, o Teatro Campeão Brasileiro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho